Bom dia, eu sou Marcelo Zufa, sou professor aqui da Eletrônica da Escola Politécnica. E eu não vou falar um pouco de estudos clássicos ou Roma Antiga, a minha palestra é sobre essa colaboração que a gente está tendo com o MAI, criando as bases para a gente consolidar a área de ciberarqueologia aqui no Brasil. Então eu vou falar um pouco das nossas atividades em ciberarqueologia e preservação de patrimônio histórico, com as mais modernas técnicas disponíveis de aquisição, manipulação, processamento e exibição 3D de dados. Falar um pouco do nosso arcabouço institucional. Nós somos um núcleo de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo, estabelecido em 1910, mas na verdade a minha origem aqui na USP vem do Laboratório de Sistemas Integráveis, que está celebrando 45 anos de existência no ano que vem. Nós somos sediados aqui na Escola Politécnica, no Departamento de Eletrônica. Mas quando houve o chamamento público para nós nos constituirmos como centro interdisciplinar, a gente quis um pouco mais longe. Nós sabemos que a humanidade está vivendo uma transição de era. Algumas pessoas chamam da sociedade do conhecimento, da sociedade da informação ou da infoera. E a gente sabe que, nesse contexto atual, nós vivemos um mundo permeado por computadores. Essa é a nossa pergunta científica. Nós queremos entender como a humanidade vai viver com tanto computador junto. A nossa visão em 2030 é que a gente tem da ordem de mil a dois mil computadores por ser humano. Hoje nós temos cinco. E essa inundação de máquinas vai mudar várias atividades humanas, vai mudar padrões comportamentais, vai mudar a nossa moral, vai mudar a nossa ética. Agora, quando os computadores e os humanos convivem, eles interagem. Eu estou vendo pessoas com tablets e smartphones. Então, a nossa abordagem é do ponto de vista da interação. Como que vai ser a interação humano-máquina? Por isso que a gente criou o centro interdisciplinar em tecnologias interativas. Porque se nós teremos tantos humanos e tantas máquinas juntas, a pergunta científica fundamental é como que fica a interação entre nós e eles, entre nós e as máquinas. Então, nós somos um centro de pesquisa, inovação e interação. Inovação no longo prazo. Se vocês olharem esses movimentos recentes de internet das coisas, nós estamos profundamente atuando nisso. Nós temos um prédio próprio, e nós temos uma fábrica de chips também, então a gente fabrica essas coisas. Então, nós queremos ir além do que o mercado nos oferece. Nós queremos antecipar alguns movimentos do mercado, e a gente quer desenvolver essas tecnologias aqui. Até porque, no final, eu sou eletrônico. Então, não imaginem que existem anõezinhos obscuros, chineses, em algum lugar escondido na Ásia Central, fabricando essa eletrônica. Ela é fabricada aqui também. E a gente tem maquinário para fabricar isso em escala. Olha, se a gente vai ter 10, 100 mil computadores por ser humano, a gente precisa dominar esse processo também, e não ficar dependente de americano, chinês, russo, alemão, assim por diante. A nossa visão é muito ambiciosa. Para a gente olhar o futuro, a gente tem que entender o passado. Em engenharia, a gente chama isso de modelos preditivos. Então, nós temos, ultimamente, enveredado também pela área de antropologia, então, o nosso interesse é tentar entender como o ser humano interage com o artefato. Eu sei que essa imagem aqui, para vocês, é horrorosa, ela é carregada de vários conceitos que a antropologia moderna está avaluando, discutindo, mas, para nós, o que é importante é ver esse sapiens, ou esse ser antropomórfico primitivo, interagindo com o artefato e com o artefato bruto. Há um processo de interação. Há processos de elaboração mental. Há processos de assinatura de linguagem. A gente está interessado em descobrir isso. E, se a gente pensar em uma evolução de 200 mil anos na humanidade, a gente está fazendo as mesmas coisas. A gente continua trabalhando com o Silex. Um chip hoje é feito de óxido de silício. Estou com a mão suja de gira, estava dando uma aula sobre isso. Agora, existem modelos abstratos agora. O processo de lapidação, ou de litografia do silício, ele é muito mais sofisticado. E, nesse artefato que esse jovem humano está manipulando agora, tem o que a gente chama da máquina de von Neumann. A máquina de von Neumann é uma arquitetura básica, computacional, que todos os computadores modernos têm. Então, a gente tenta entender isso. E, para nós, o paradigma mais avançado de interação humano-máquina, não invasivo, e não fazendo uso de técnicas que fogem do campo da técnica. Por exemplo, nós não estamos fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas. Existe todo um campo de pesquisa de como você ter imersão usando, por exemplo, drogas lícitas. Açúcar, farinha, álcool. Ou também com drogas ilícitas. A gente não está entrando nessa área e também não estamos entrando em técnicas invasivas. Significa, eu vou abrir um pedaço da cabeça e inserir um chip lá dentro. Essa área a gente chama de realidade virtual, onde a gente pretende promover a imersão do indivíduo no mundo sintético. A gente construiu, em 2001, aqui na USP, a Caverna Digital, que é essa sala, infelizmente ela está obsoleta, e nós estamos trabalhando para uma segunda geração de cavernas, em que você consegue estimular de forma sistêmica e sinestésica todos os elementos perceptuais humanos. Visão, audição, tato. E nós trabalhamos com várias reconstruções de mundos 3D. A mais ousada que nós trabalhamos na década de 2000 foi a reconstrução do corpo humano. Isso daqui são dados oriundos de um indivíduo que, na verdade, ele sabia que ia morrer porque ele entrou no corredor da morte. Ele foi executado. Ele era um criminoso norte-americano e ele negociou com a procuradoria que ele podia ter uma morte em dolor. E essa morte em dolor, então, portanto, ela não era destrutiva. Ele podia ser eletrocutado também, mas ele morreu com injeção. E aí ele doou o corpo nessa permuta para a ciência. Esse corpo foi fatiado em 5 mil fatias. E a gente conseguiu, de forma inédita do mundo, em 2000, reconstruir esse corpo em 3D. Esse corpo está disponível em uma base de dados do Ministério da Saúde norte-americano. E a gente enveredou também pela parte de patrimônio histórico. Em 2011, a gente fez um projeto com a Prefeitura de São Paulo de reconstruir o centro de São Paulo em 3D. Mas tinha um problema. O centro de São Paulo, dos 14 prédios que a gente queria analisar, só um existia, que é o pátio do colégio. Então, era o único que dava para digitalizar. O resto não existia mais nada. Esse passado foi destruído. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos no acervo da Prefeitura 10 mil fotos, não é, Mário? E a gente fez fotometria com imagens do passado, que não existem mais. E a gente reconstruiu em 3D o centro de São Paulo. Ou seja, a gente tem investigado sobre as várias formas como a gente reconstituía essa informação do passado. De forma estruturada, de forma analítica e de forma formal. E aí nós tivemos a oportunidade de ter uma colaboração com o MAI, porque a FAPESP lançou um edital de Big Data. E a gente fez um projeto em Digital Humanities. A gente inaugurou isso. Tanto que o nosso projeto na FAPESP foi recebido com muito entusiasmo. que eles falaram, nossa, que legal, o MAI e a Poli mandando um projeto em Digital Humanities. Nós precisamos fazer um edital em Digital Humanities, excluindo o pessoal da área técnica. Então surgiram, acho que, dois editais recentes, na FAPESP, para a gente resgatar essa questão de humanidades digitais, com foco, principalmente, na preservação do nosso passado. nos vários domínios, patrimônio histórico, arqueologia, literatura e assim por diante. Especificamente no nosso caso, por sugestão na Mabel, a gente resolveu focar para a história brasileira. Ela nos aproximou de colegas nossos lá do MAI, como o professor Astolfo, e a gente resolveu, então, tomar vantagem das técnicas mais avançadas de estéreo captura. A gente queria ir além do que os produtos comerciais nos oferecem, até porque nós somos engenheiros. E a gente queria mais, a gente queria ter um grau de captura de realidade em que a gente pudesse ter ambientes totalmente imersivos. Vocês veem que, na palestra do Alex, ele não consegue reconstruir todo mundo, certo, Alex? E aí você toma todos os cuidados de preservação, e fala, olha, eu coloquei referências. A nossa pergunta nesse projeto foi, e se a gente conseguir reconstruir com o maior grau de fidelidade até então conhecido na literatura? Até porque existem várias questões que a gente tem na arqueologia. O fundamental é que o processo arqueológico é destrutivo. Depois que a gente faz uma intervenção arqueológica, nunca mais o sítio arqueológico vai ser o mesmo. Certo? Tem até uma discussão na área de arqueologia, que os materiais e métodos estão melhorando, coisas que recentemente, até recentemente, a gente faz na arqueologia, serão absurdas. No futuro, a arqueologia é invasiva, e a arqueologia é destrutiva. O segundo problema, que os sítios arqueológicos estão aí. Ou seja, eles podem ser destruídos por ação humana, intencional, um cientista escavando um sítio arqueológico, mas eles podem ser destruídos pelo vandalismo, pela intempérie. Então, existe uma outra questão de como a gente preservar isso. Inclusive, no nosso projeto do ciberarqueologia e Itapeva, surgiram outras preocupações decorrentes desse pensamento. No nosso caso, a gente resolveu usar três técnicas, as técnicas por reconstrução a laser, a gente chama técnicas lidar, a gente fez uso intensivo de câmeras 360, e a gente trabalhou com estéreo e videofotometria. E a gente tentou automatizar isso para coletar a maior quantidade possível de dados. Big data disso. Numa amostragem típica, a gente tira gigabyte de dados. Então, aqui nós temos o processo arqueológico clássico. A gente começou a fazer modelagem formal do processo. A gente começou... Vocês já escutaram falar do conceito do algoritmo do Facebook. A gente criou algoritmos de processos arqueológicos. É claro, a gente é engenheiro, a gente tem muita formação formal, matemática. A gente começou a ver modelos, algoritmos, padrões. E a gente começou a introduzir métodos de captura. Então, por exemplo, essa é uma modelagem formal de um processo arqueológico em que a gente extrai daqui em que a gente extrai daqui o dado em campo, com a técnica lidar, imaginamento 3D, imaginamento planar. a gente joga isso em uma base de dados bruta. E a gente tem preservado a base de dados bruta. Por quê? Quem disse que os algoritmos são os melhores no estado da arte hoje? Da mesma forma que o método da arqueometria evolui, os algoritmos computacionais evoluem. E o mais importante é manter o dado bruto do sensor. Então, a gente começou a definir um protocolo em que a gente captura os dados brutos, a gente mantém uma base de dados bruta. Essa base hoje tem quase 3 ou 4 teras. Nós temos mais de 300 mil fotos armazenadas. E aí tem um outro problema de indexar isso nos nossos acervos técnicos. A partir disso, a gente começa a aplicar os algoritmos básicos de reconstrução. E a gente gera, então, dados processados, point clouds, meshes, registrados. A partir disso, a gente cria um modelo para gerar o banco de dados em realidade virtual. E a gente cria um mundo virtual. Mas agora, a gente não está interessado em usar apenas para extroversão. A gente quer que o trabalho arqueológico seja feito no mundo virtual a partir dos dados em nuvem a partir dos dados registrados. E aí, o que foi fascinante é que a gente começou a descobrir elementos arqueológicos não descobertos com as técnicas clássicas. aí a gente realimenta, reaplica os algoritmos para fazer um processo que a gente chama de mineração de dados com o arqueólogo no loop. O conceito inglês é humano no laço, humano no loop, porque existe um laço de interação computacional. E, no final, isso é um grande sistema interativo. O projeto da FAPESP acaba no instante que a gente consegue, com êxito, reconstruir o sítio arqueológico com grau de fidelidade até então nunca visto e a gente começa a fazer anotações e inferências a partir dos dados. E aí surge uma terceira dimensão que é a validação em campo. Então, a partir do momento que a gente começa a descobrir evidências arqueológicas no mundo virtual, a gente começa a voltar para o campo para, no meio do caminho, não tropeçar em bugs de software, em artefatos ou em falhas algorítmicas. Então, a gente chegou nesse ponto. A gente teve como objeto o sítio de Itapeva, o abrigo de Itapeva, que foi inicialmente descoberto pelo Alencar Araripe em 87. e o professor Astolfo tem uma fascinação com esse sítio. Aqui, por exemplo, um exemplo de técnicas que nós usamos. Essa é a topografia, na verdade, não é de Itapeva, é de dourado. Esses pontos em amarelo são posições de drone. O nosso drone, ele virou um scanner 3D. Então, ele escaneia qualquer coisa agora. A gente dá o objeto que a gente vai escanear, a gente escaneia com muita precisão. Aqui nós tiramos em apenas uma tarde, duas mil fotos do sítio arqueológico. Aqui, por exemplo, tem um exemplo da reconstrução com laser do paredão de Itapeva, do abrigo. A gente fez marcações de pontos notáveis, como a pedra do sol, o que a gente chama aqui do quadrante de Haitai. o quadrante de Haitai, onde ele fez anotações de inscrições rupestres significantes e outros quadrantes. A partir do processamento desses dados, numa primeira fase, a gente encontrou todas as inscrições de Haitai, mas a gente começou a encontrar outras inscrições rupestres não relatadas por Haitai, não relatadas na literatura e não visíveis a olho nu, usando técnicas modernas de análise de padrões. E a gente compara esses dados com os escritos de Haitai. Então, o nosso interesse, ultimamente, é tentar trazer astrofísicos com experiência em representação simbólica, e a gente está tentando fazer uma engenharia reversa dessa estrutura de linguagem, nós estamos tentando fazer uma análise baseada em estrutura de linguagem, criando um acervo simbólico, e montando até uma biblioteca de símbolos, para a gente fazer todo o mapeamento. A gente acha que existe três ou quatro ordens de grandeza mais informação simbólica do que a gente consegue visualizar a olho nu. E quem está fazendo essa mineração de dados agora é o computador, com o processo de validação aqui. A gente roda os algoritmos, os algoritmos extraem esses dados, o arqueólogo valida, fazendo anotações ou dando dica para o algoritmo, então eu tenho uma relação simbiótica perfeita, humano-máquina, e aí depois eu tenho que validar em campo. Então a gente volta para o sítio arqueológico, e aí nós estamos desenvolvendo com a Stolfo um protocolo para validar isso. com todas as dificuldades de comunicação, pessoal, que vocês têm uma formação em humanidades, a gente tem uma formação em exatas, então imagina o primeiro encontro no sítio arqueológico, assim, era como, sei lá, japonês falando suale, eles falavam A, a gente falava B e ninguém entendia o outro. A gente vivia junto lá no sítio, escavando, o bom é que o sítio era bem no meio do mato, então a gente não tinha como fugir, a gente ficava lá 12 horas, né, Mário? Então a gente conversava muito, né? E eu acho que foi construtivo tanto para os arqueólogos quanto para os engenheiros. Aqui existem uns exemplos de como a gente pega os dados e a gente vai enriquecendo os dados com informação visual significante. Na verdade, a gente usou três técnicas de escaneamento, a gente usou fotometria, usou radar visualizar e usou videofotometria. Todas essas informações a gente não joga fora. Não existe tecnologia hoje na humanidade para fazer tudo automático, tá? E a gente quer que um dia isso seja automático. Por exemplo, eu tentei fazer um projeto uns anos atrás que foi o Monumento às Bandeiras lá do Ibirapuera. É um movimento significativo do Brecheret e é um documento público, né? Quantas pessoas já tiraram foto dela? Se você for na web, você vai achar mais ou menos 50 mil fotos. Então, eu não preciso tirar essas fotos. Eu posso fazer arqueologia simplesmente buscando essas fotos na web, imagina, o pessoal tirou de tudo quanto é jeito e a partir dessas fotos eu reconstruo com uma precisão subminimétrica aquele monumento, né? vocês acreditam que a USP publicou uma notinha na Folha Ilustrada e eu sofri um processo da família Brecheret? Que eu não podia mais fazer essa pesquisa? Bem, como a gente não pode usar mais aqueles dados, a gente fez no sítio de Itapeva. O Astofo tirou as autorizações do IFAM, tal. A gente tem hoje no sítio de Itapeva mais ou menos 150 mil fotos, né, Mário? Mais uns 200 scanners em vários momentos do sítio, inclusive de escavação. E a gente começou a reconstruir outras coisas. Por exemplo, a equipe do Astofo achou a pedra do sol original. Ela ficava aqui, tá? Mas essa pedra pesa quanto, Mário? Uma tonelada? Foram 12 rapazes para botar essa pedra de pé. E essa pedra foi dinamitada por caçadores de relíquias e a gente achou ela no sopé do cânion. A gente escaneou a pedra em 3D com a máxima resolução que a gente conseguia. Cada milímetro aqui, quadrado da pedra, tem mais ou menos 100 pontos de amostra. E o Mário, com realidade virtual, botou a pedra no lugar, de acordo com a sugestão do Hightai. Esse é o desenho do Hightai em 70, esse é o nosso desenho com realidade virtual em 2017. E finalmente, a gente criou uma ferramenta chamada ArqueoVR. A gente criou uma ferramenta de realidade virtual que a gente vai mostrar amanhã à tarde aqui para vocês. E aí, só para encerrar, eu vou mostrar um videozinho do projeto. eu encerro minha fala aqui. Um minutinho. aqui é a nossa saída do sítio levar todos esses equipamentos subindo o abrigo. Essa pedra direita é a pedra do sol. do sítio do sítio do sítio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.